Oi gente, hoje eu vou fazer um doce de banana, vou usar 4 bananas maduras, bem maduras, vou fazer um docinho sem açúcar, eu vou descascar, depois eu vou amassar ela com um garfo, e vou fazer o meu doce sem açúcar, é simples e fácil, agora eu vou amassar com um garfo, vou amassar ela bem amassadinha, vou fazer ela lá para o fogo, sem nenhuma edição de açúcar, vai ficar muito bom, daqui a pouco eu volto para mostrar. Pronto, minha banana já está bem amassadinha, agora eu vou levar ela para o fogo, vou ficar mexendo ela, até ela ficar no ponto de doce. Olha gente, nosso doce aqui já está fervendo, o fogo está alto, ele começa a ficar um pouquinho moreno, ele começa a pegar um pouquinho da cor, eu vou abaixar o fogo até dar um ponto. Se ele estiver bem moreninho, eu vou só mostrar, está sem açúcar, eu garanto que vai ficar muito bom, o chefe dele já está ótimo. Daqui a pouco eu volto para mostrar. Gente, nosso docinho já está pronto, foram quatro bananinhas, quatro bananas é da prata, olha o pouquinho que deu, mas é isso mesmo, era só para demonstrar. Aí caso vocês queiram fazer uma quantidade maior, é só vocês acrescentar mais banana da prata madura, a minha foram só quatro, então pelo fato de eu não ter colocado o açúcar, que eu não coloquei açúcar, eu fiz só esse pouquinho aqui, olha como ele ficou consistente. Aí vou colocar ali no vaso para vocês verem. Daqui a pouco eu mostro. Eu vou colocar aqui, deixa eu pegar ele aqui, ficou bem consistente, aí vou colocar aqui, não vou colocar cobertura, porque ele não tem açúcar, e se eu for colocar a cobertura nesse docinho, eu vou ter que usar açúcar, coisas doces. Então eu não vou colocar, aí foi só um pouquinho, mas vê só como ele ficou bastante consistente, fica muito bom. Se fosse uma quantidade de banana maior, se fosse uma quantidade maior, o doce ia ser, ia ser bem maior também a quantidade de doce. Mas como eu só tinha quatro bananas, eu aproveitei e fiz esse docinho sem açúcar. Olha só, caso não queira numa taça, o que é que se faz? Você pode pegar ele também, fazer estilo bombons, né? Lava a mão bem lavadinha, bota um pouquinho de, basta um pouquinho de margarina, se quiser, se não quiser, enrola sem a margarina, sem molhar, sem melar a mão com a margarina mesmo. Não tem problema, sem enxugar bem a chutinha e fazer umas balinhas. Mas aqui, olha que coisa linda. Olha pra isso, sem açúcar. Sem açúcar, olha como ele fica, bem consistente mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Pronto. Quem gostou, dê seu like, deixa a sua inscrição, né? E fazendo assim, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe todas vocês. 2 3 Vamos lá.